Eu vou cantar para não me prender, eu vou cantar para minha família Eu vou cantar para não me prender, eu vou cantar para não me prender Eu vou cantar para não me prender, eu vou cantar para não me prender Eu vou cantar para não me prender, eu vou cantar para não me prender, eu vou cantar para não me prender E aí E aí Olha Ale Opa Por Vitry E por todos Mas olha Eu já estou maniado Muito que também Estou maniado E aí E aí E aí Oi E aí Ah E aí E aí E aí E aí O que era o nosso padre estou? Como que era o homem pai? Como que era o homem pai? Como que era o homem pai? Ai, 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 ai. Ai, meus sorrinhos, ai, meu Deus, quantos estão? Ai, meus sorrinhos, ai, meu Deus, quantos estão? Ai, meu Deus, quantos estão? Ai, meus sorrinhos, ai, meu Deus, quantos estão? Ai, meus sorrinhos, ai, meu Deus, quantos estão? Ai, meu Deus, quantos estão? Ai, meus sorrinhos, 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 ai, meu Deus, quantos estão? Tu é filha de mim, e a cara o meu amor 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 Amém. 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 Amém.